A gente fala da Zanza, Maria, rapidão, fala da Zanza Outlet. Zanza Outlet tem de tudo, viu, gente? O que você precisar de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios pra sua casa, olha aí em destaque pra você, tudo com preço reduzido. O que você precisar pra sua casa, você vai encontrar na Zanza Outlet. Carecas, copos, tudo isso na Zanza Outlet com preço pequenininho, viu, gente? Essa panela é maravilhosa. Tem também capas de celulares, protetores de celulares, além de material pra jardinagem, você vai encontrar lá também. Pode pular pra frente aí ou pra trás pra gente mostrar a Zanza. Tá aí, ó, brinquedos, tudo isso na Zanza. Tem, todo dia tem promoção. Dá uma olhada aí, ó, isso é jardinagem, gente. Olha que legal, jardinagem na Zanza Outlet. Promoção de hoje na tela pra você. Uh, que delícia! Quem não quer uma dessa, né? Sanduicheira, gente, da Mundial. Apenas R$ 79,99. Tá muito barato, hein? R$ 79,99. Sabe que é uma coisa que fica boa aí? Presta atenção. Presta atenção na dica do Neto. Além de você pagar excelente o preço, apenas R$ 79,00, você pode fazer o famoso misto quente ou bauru. Ana, você que é uma especialista, nascida em Botucatu, na subida ou na descida, conte com a Ana Escolástica. Ana, qual a diferença de bauru e misto quente? Ixi, 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 sanduíche. Qual a diferença? O bauru vai tomate? E o misto? Não vai tomate. Excelente, excelente explicação. A diferença do bauru, o bauru pro misto quente. Ah, sabe o que fica boa aqui? Queijo quaio. Queijo quaio fica uma delícia. Você põe o queijinho ali, é pra ir com a gelita lá do circo. Onde você vai fazer isso aí? Aqui, olha, colocou na gelita. Tá brincando. Você vê que ela faz aí também, que eu lembrei agora? Pão de alho. Pão de alho? Pão de alho, a Angelita faz aqui. Aniversário da Angelita. Hoje é aniversário da Angelita. Parabéns pra Angelita. Um beijo pra Angelita, esposa do palhaço Tubinho. Ela já fez o queijo quaio e fez o pão de alho. Rapaz, foi uma delícia. Eu falei, de vez em quando você faz misto quente. Nunca fiz. Não, tô brincando. Ela faz também. Ela faz também. Quer aproveitar a promoção? Então, ó, 79,99 na Zanza Outlet, Rua Boa Morte, 1486, ou Governador Pedro de Toledo, 351, em frente ao Mercado Municipal, Zanza Outlet.